Ela é meu vício, me avisa, é isso e é disso que eu me infecto Dessa época que eu tinha voz fina, já fazia rima, sempre fui adepto Lutando comigo, mas não vou poder melhorar em alguns aspectos Se esforçando... DJ, aperta o play e espanquem-se! Olha a cara desse moleque, vou te falar Parece a secretária do Monstros S.A. Mas a fita eu tenho que aqui te zoar Não adianta, parça, cê não vai almejar Porque cabelo fora do urbona, olha que fita Isso é um cabelo ou é uma calopsita Que fita é essa, mano? Tá tudo zoado Não adianta que seus versos sempre é decorada Eu nem falo nada aqui, eu vou com tudo Em vez de olhar minha cara, por que cê não olha meu conteúdo? E cala sua boca e presta atenção Que isso não é estética não, é improvisação Segue, entende? Aê, parceiro, improvisação É calopsita e isso é tudo que tá fora do caixão Mas relaxa, parceiro, aqui só pra constar Cê é defunto e hoje eu vou te pôr lá no seu lugar Fora do caixão, parceiro, aqui o bagulho é sério Porque você tá fora, lá do necrotério Você tá morto, parça, você é uma farsa Sua rima é uma bosta, você é uma lá sem alça Na moral, parceiro, aqui eu sou coerente Minha rima não é uma bosta porque não sai da sua mente Então fica suave, irmão Porque cê tá ligado que agora aceitou em contradição Em contradição, parceiro, cê é muito imprevisível Da minha mente só sai rima de alto nível É gastação também, tem criatividade Cê vai ganhar de mim, não é uma possibilidade Eu nem falo nada aqui, eu vou com tudo Sai rima de alto nível, só se for pra batalhar com o mundo Então fica suave, cê tomou essa daí Pra provar pra todo mundo que cê não é MC Fechou, primeiro round pra conta já na voz Terminou, começa O problema é de vocês, resolvam Vai morrer, vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai morrer, vai morrer Na moral, aqui é improvisação Sua rima é de alto nível, mas no jogo eu sou o chafão Cê me entendeu? Agora segura o ataque Pode ser até xadrez, cê segura meu checkmate Porque cê é um palhaço, não honra o hip hop Pega no mic, tira foto, faz tudo por pop Cê tá ligado, moleque, aqui eu te esgulacha Cê só vai, cê é bom quando o seu eco forroca o grafo da caixa Faço tudo por hip hop Aqui, na moral, cê faz hip hop Com o ganhete aqui nessa central É mó baba ovo, aqui eu vou de novo Bagulho é louco, pai, cê eu represento o meu povo Porque, na moral, cê não passa de um nerd Falou de chefão, mas esquece o chefão, também perde A tinta é foda, moleque, você não aguenta Se você for falar, parceiro, eu chore e lamenta Só que não, porque eu tenho um talento Aquilo ali não é baba ovo Aquilo ali é reconhecimento Cê me entendeu? Eu tenho uma proposta Eu não tenho por você, porque cê não passa de um bosta Cala a boca, mano, aqui Cê não tem o proceder Reconhecimento, ninguém nunca vai ter de você Porque, cê tá ligado? Aqui, cê é mó história Porque na rima, cê nunca vai fazer uma história Cê tá ligado, parça? Que o lado é obscuro Não precisa não, porque a estrela brilha no escuro Se é que cê entende, sou palhaço E nessa fita agora, aqui no rap Cê nunca vai ter espaço Falou de estrela Aqui, sua ideia é tola Você não brilha nada Você é uma lantejoula Que fita é essa farsa? Aqui, cê tá tirando Bagulho é louco, mas eu chego só te distorçando Terceiro! 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 É isso! Terceiro round por vocês, jurados 3, 2, 1 Terceiro round, parou aí pra ver quem começa Já começa, é o terceiro, vocês pediram, quem quer que seja violenta ou sangrento, grita o seu crânio Fica! DJ Espanca! Ei, ei Ae Eu sou lantejoula, então assuma Eu sou lantejoula, você não é porra nenhuma Então fica suave aí, irmão Porque cê tá ligado que cê não chega nessa sessão Cê me entendeu que aqui eu sou formal Não precisa fazer cara feia, cara feia você é natural Se é que cê me entende aqui nessa parada Que o bagulho é louco e cê não tem improvisada Cala a boca, mano, vai tomar maracujina Você é lantejoula, você é uma purpurina Você fica brilhando, é mó bichinha Parceiro tá ligado aqui pra você ao fim da linha Porque agora aqui, aparecendo seu despeixo Fica fazendo assim, rimbando pinguim brigando por peixe Que fita é essa, parça? Cê tá tirando Não adianta vir aqui que você não tá dialogando Eu nem falo nada, aqui eu vou finish rir Eu sou purpurina, tá aqui a fada do Aladdin Se é que cê me entende, é eu não Porque cê tá ligado nessa fita, cê vai parar no caixão Cala a boca, mano, aqui você é trouxa Vou pôr tipo gênero fazer um desejo Cala a sua boca, porque cê tá ligado Só fala porcaria, parceiro tá ligado É rima, é só batifaria Só que não dá porque eleva o clima Eu vou fazer um desejo, ensina o gu a fazer uma rima Cê tá ligado, aqui não é improvisada Ensina a fazer rima, mas não rima, tem coragem Cala a boca, mano, aqui eu chego no gingado Ele ia ensinar, mas o gu já era mestrado A fita tá na fita, hoje vem a apanha Parceiro tá ligado, você nunca tem a mãe Aê parceiro, aqui é algo improvisado Aí o Garnet entenda, porque o seu mestrado é comprado Então fica na sua, que agora é seu bonguela Onde cê conquistou ele? Por acaso, tô na Ranguera? Parceiro, cala a boca, aí então amigo Batalha é com o Garnet, ou ela é comigo Para de querer, vou nem comprar o cara Só rima é uma bosta, dou risada, dá a sua cara Aí sim Aí sim O mais homenageado da noite, Daniel Garnet Aí você deve agradecer Certo? Pelas homenagens Certo? Vocês ouviram, vocês decidem, certo? Barulho para o Gu Barulho para o João 1 a 0, Gu Jurados, 3, 2, 1 Gu tá na próxima fase Faz barulho pra batalha que foi Faz barulho para o João uau A pou-